E eu já baixei o aplicativo, coincidência ou não, depois que já temos a marca do Proteger Brasil registrada, o governo federal lança esse aplicativo chamado Proteja Brasil, até ajuda a divulgar a marca do nosso ministério. Então ele é funcional, é simples, prático, ele usa sua localização, você clica ali, quero fazer uma denúncia sobre abuso sexual, e aí então ele te dá o conselho telar, as delegacias, aquele órgão de proteção mais próximo, onde você está, com endereço, com mapa, se você quiser, clique aqui e adicione na lista do seu telefone o número desse local, então você clica e já está lá, o nome e o número do telefone, você só diz que ok, já está salvo na memória do celular, é um aplicativo simples, fácil, bem legal e funcional, vale a pena você baixar, entra lá no Google Play, baixa o aplicativo, deixa quietinho, é como uma lanterna, tomara que não precise, mas se precisar, você está ali pronto para usar. O Austin, ontem a Comissão de Justiça da Câmara aprovou, e foi sancionada pela Presidente Dilma, a Lei Menino Bernardo, a Lei da Palmada, o que você fala para a gente sobre isso aí? Bom, eu acho que esse é um assunto para um programa, sabe? Acho que a gente poderia marcar uma nova possibilidade para discutir esse assunto, porque ele é bem amplo. Pode ser, é uma próxima pauta. É, nós temos alguns viés para discutir dessa situação, especialmente nós, os evangélicos, a bancada evangélica lutou bastante contra a proposta, a gente tem a situação de violência, sabemos infelizmente que os evangélicos também, infelizmente, violentam muito a criança com a justificativa de educar, então é uma medida desregrada muitas vezes na forma de aplicar a disciplina, e aí então você cria traumas, você ensina violência ao invés de educar e de instruir. Então eu recomendo que seja um assunto, talvez, para a gente discutir em um programa, mas o doutor Nariz também pode compartilhar com a gente sobre sua opinião, a questão discutida aí sobre o projeto. Não, eu acho que o pastor abriu bem a questão, sabe? Leva um programa inteiro. Dá três horas de programa. Dá até para te dar um café com a notícia, música e tudo. Sem dúvida nenhuma que tem uma importância de sua natureza pedagógica, vamos discutir ainda na profundidade disso. Então, o pedagógico é alertar de que, em verdade, há de se construir limites no grupo familiar, mas sem violência. Mas os limites precisam ser construídos. Uma coisa é correção e a outra é violência. E até aqui eu queria registrar aqui, porque o nosso telespectador, ele tem voz aqui nesse programa, né? E eu quero registrar aqui algumas participações rapidamente da Marcele de Belo Horizonte. Ela diz assim, em relação à lei da palmada, eu acho que essa situação tira a autoridade dos pais dentro de casa. Eu acho que ela deveria ser pensada melhor. A Luzia, também de Belo Horizonte, sobre o que vocês falaram acerca da lei da palmada, eu gostaria de deixar a minha opinião. A lei está querendo entrar nos lares, porque se uma mãe não pode levantar a mão para o filho, a fim de educá-lo, onde vamos parar é o fim. Ela diz, uma participação anônima. Eu gostaria de colocar a minha opinião sobre o que vocês estavam conversando acerca da lei da palmada. Será que as pessoas que criaram essa lei, depois, vão entrar nesses locais de recuperação e reclusão de menores infratores para educá-los e para ajudar a controlar a violência praticada por eles? E o José Araújo aqui faz um outro comentário também, que aqui eu já registro, que é diretamente ao nosso professor Cássio. Fui aluno do professor Cássio, quem me avaliou na banca, e estou muito feliz em vê-lo hoje neste programa. Ele está aqui todos os dias. Gostaria também de parabenizar os apresentadores Carol e Serginho. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que participaram. O povo tem a sua opinião, pelo menos aqui em uma pequena amostragem. E pode também continuar participando, né? 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Eu estava pensando... Eu conheço, Serginho, que pode levantar a mão para seu filho para abençoá-lo. Sim. Importante, porque às vezes não se levanta a mão para abençoar o filho. É verdade. É claro que até o senhor falou isso. Lembrando que biblicamente não se fala do tapa, porque mão é para carinho. A Bíblia fala avara, né? Que tem a conotação de disciplina e também essa de exortação biblicamente falando. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre ela. Tem que saber sobre isso, né? Olha, alguns países no mundo baixaram a sua maioridade penal e alguns já estão reavaliando se vale a pena ou se não vale. Nós vamos discutir isso aqui agora e nós vamos chegar num ponto muito interessante. Se não houver investimento do Estado, nenhum programa funciona. Não é verdade? É verdade. Eu creio que quando se diz que os países já estão voltando aos marcos penais da idade biológica e exemplo típico do Japão, que voltou realmente para 21 anos, é porque ela observou-se que esta medida não reduziu nenhum índice de violência. A criminalidade não está vinculada à idade penal do cidadão, do indivíduo. É importante observar que não podemos tratar de redução de idade penal fora do contexto social onde essa parte da população vive. Que experiência ela tem? O que nós transmitimos para ela? Em que seus direitos básicos não foram ainda construídos? O direito básico de educação não é construído nessa faixa da população? O direito de saúde não também, o direito de horizonte de labor futuro também não é construído. O labor de torná-lo imune às diversidades do processo de droga também não são construídos. Então quem não oferece nada na construção não pode punir só pelo fato de punir. É preciso construir. É preciso entender que o Brasil já adotou idades penais muito pequenas e elas foram, na verdade, retornaram para 18 anos em função da crueldade da pena. Porque ela começava aos 7 anos de idade e quase ninguém toca neste problema. O Brasil teve 7 anos de idade e idade penal e teve com 14 anos de idade penal e que tinha inclusive penas capitais executadas por enforcamentos. Há meninos de 14 anos e há meninos de 17 anos. Isso não resolveu nada e daí é que se estudou na medida de trazer e elevar essa idade penal. Mas a criança brasileira e seu adolescente já é responsabilizado totalmente aos 12 anos. O que não acontece em muitos países. A responsabilização penal que nós dizemos do ato inflacional são a partir de 12 anos. Nós temos que observar e quando alguém alega que nós no Brasil, pelo ECA, estamos violando o princípio de César Beccaria, que dizia a proporcionalidade da pena, está equivocado? Porque o ECA procurou adosar esta pena. O ECA procurou trazer para cá primeiro uma advertência, depois dar uma medida de liberdade assistida, uma medida de prestação de serviço à comunidade, para depois ir à semiliberdade, para depois ir ao final da reclusão pela internação. Há uma gradação, sim, segundo o ato e segundo a idade de compreensão. É importante entendermos isto. Pastor Washington? Pois é, disse bem a doutora Ana Nias, porque eu ouço muitas vezes as pessoas fazerem severas críticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas como a Bíblia diz sobre aquele bruto irracional falando mal do que não entende. Bom, não estou chamando de bruto irracional a todos vocês que já criticaram o ECA. Mas eu recomendo estudar, entender, ler o ECA, e entender principalmente sobre a capacidade de responder ao ato. Porque muitos dizem, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege o menor assassino. Não, o menor infrator está previsto. O doutor Ana Nias falou sobre as seis possibilidades de responsabilização em educar ou reeducar a criança. Então nós temos sim leis eficientes, precisam ser mais trabalhadas, cumpridas. Mas sim, nós temos previsto a responsabilização, mas de acordo com a idade. Então eu pego um garoto de 12 anos, eu vou enfiá-lo numa penitenciária, um de 16. Ok, tudo bem. Então o 16 vai para a cadeia. Sabemos que, em média, temos um ato de novo, um crime novamente, ou seja, a pessoa volta à reincidência, obrigado, de 70% aproximadamente na penitenciária, na cadeia. Agora, no sistema de socioeducação, nós temos uma reincidência de 20%. Então será que eu posso tirá-lo deste sistema, que tem 20% de reincidência, e colocá-lo no outro que tem 70% de reincidência? Bom, podemos discutir mais sobre isso. É assim pensar, né? Ele comentou um fato interessante, porque no direito, um dos princípios que existem nas leis, você é igual, você pratica uma lei igual para os que são iguais. E você pratica um procedimento desigual para quem ele é desigual. Você não vai tratar um índio, você não vai tratar um silvículo, você não vai tratar uma pessoa doente, da mesma forma que você trabalha com uma pessoa normal. Será que esse tipo de crescimento, desde a sua idade até os 12 anos, dá para você avaliar o mundo que ele vive? E você fazer comparação com uma pessoa normal? Tem que saber medir isso.